...do Paraná. A partir de agora, na Transamérica Light, 95,1 Light News. Jornalismo, entretenimento, curiosidades, entrevistas e muito mais. Apresentação, Maria Rafa. Oferecimento, PowerCon Brasil, as melhores soluções em no-brakes, grupos geradores e sistemas de energia solar e Diamant, ar-condicionado de precisão. Acesse diamant.com.br e conheça nossas soluções de alto desempenho para a climatização do seu data center, salas elétricas e laboratórios. Bom dia, são 7 e 1. Eu sou Maria Rafa, este é o programa Light News aqui na Transamérica Light, 95,1. Com vocês, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, das 7 às 9 da manhã. E começando, como sempre, com a previsão do tempo, pois ela vem em primeiro lugar aqui no programa Light News. Light, o tempo. Temperatura hoje começa mais baixa do que ontem, apenas 17 graus no momento e chegaremos a 25, uma temperatura que é relativamente amena e que indica a presença de cobertura de nuvens hoje em Curitiba. Portanto, o Cinepah informa que na quarta-feira, a frente fria, que se desloca pelo Oceano Atlântico, mantém o seu eixo principal entre os estados do Paraná e São Paulo. Isso quer dizer que nas regiões paranaenses, a instabilidade atmosférica segue presente, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Mesma coisa parecida com ontem, temperaturas máximas, contudo, um pouco mais amenas. Chegaremos hoje a 29 graus de máxima em Foz do Iguaçu e em Maringá, aqui no Paraná. Nós chegamos a uma máxima de 28 graus em Londrina, 27 graus em Paranaguá, 24 em Guarapuava e Curitiba, como dissemos, 25 graus de máxima num dia de sol entre nuvens e que também terá, como teve ontem, a ocorrência de pancadas de chuva isoladas. E todas as quartas-feiras nós falamos com o Gilberto Nhoato. Ele é professor universitário, pretendo tanta coisa, psicólogo, antropólogo, atendendo o consultório dele, escritor, palestrante, doutorando, mestre em psicologia. Eu estou confusa com o teu currículo. Está bom, já. Muito agora. Joga futebol em que posição? Eu era goleiro, eu arrebentei meu ligamento do ombro e passei a jogar na zaga, na lateral, na direita. E o que quer dizer isso? Que você não joga bem porque é a tua vocação de ser goleiro? É isso? Você já está justificando que joga mal? Não, porque eu me superei como goleiro. Eu não tinha mais estatura também para jogar no gol, entrar no oficial, né? Então, eu me superei e fui para a parte da frente. Resumindo, resumindo, para ser esportista profissional, tem que ser com a Alessandra, nossa convidada de hoje, né? Não, ela é bem alta, né? Alessandra... Já pode jogar no gol também, né, Alessandra? A nadadora Alessandra Marquioro é nossa entrevistada de hoje. Alessandra, bom dia. Bom dia, obrigada pela confiança de ter me chamado aqui pela entrevista. Então, vai ser bem bacana conversar com você. A Alessandra Marquioro tem apenas 23 anos de idade e é nadadora profissional. E o nosso bate-papo com ela é sobre esse mundo das competições, os preparos que ela faz, uma série de coisas, já que é uma semana temática, como sempre a gente tem. E o Gilberto tinha preparado o tema e vai continuar falando sobre os rituais da nossa vida. Duvido que a Alessandra não tenha rituais e, aliás, ela tem que ter rituais, senão ela não se prepararia jamais para competição nenhuma. Então, esse é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. Você pode falar sobre natação, o que você quiser, bebezinho. E também, com o Gilberto Inhoato, conta pra nós, e a tua participação vale sorteio também, conta pra nós quais os teus rituais. Que rituais você possui no teu cotidiano. O apoio da semana temática é do Shopping São José. A cada R$ 150,00 em compras, você concorre ao sorteio de quatro superviagens em família. O sorteio de hoje é par de ingresso para o Cinemark, válidos para todos os dias da semana e em qualquer sessão, com o vale pipoca do Valdir, que a gente já sorteou a semana inteira. E também, o cartão presente do Condor, no valor de R$ 100,00. Você merece mais do que um presente, merece escolher o seu presente. Pelo 999777744, você participa aqui do programa Light News. Gilberto, eu vou começar por você, porque você fala sobre rituais, muitas vezes, como organizadores da nossa vida. E os rituais, muitas vezes, passam pelas festas, que são as festas de final de ano, afinal de contas, é uma semana temática disso também. E a gente também passa por rituais que nos organizam em outros sentidos, no sentido profissional e, por que não dizer, no caso da Alessandra também, uma organização de treino, né, Gilberto? Pois é, todos nós, todos, né, sem exceção nenhuma, somos ritualizados, né, por várias formas, rituais e tipos diferentes que temos em tempos. Há rituais que só ocorrem uma vez na vida. Por exemplo, o ritual do batismo, né, a gente ganha um nome. Há o ritual de formatura, que você pode ter vários cursos, né, e ter vários rituais que iniciam você na vida profissional. Mas todos nós somos tomados pelos rituais. Os rituais, eles têm esses rituais que se repetem de tempos em tempos, né, de semana a semana, por exemplo, como o ritual da missa. Ou de ano em ano, como o ritual do carnaval, o ritual do ano novo, o ritual do natal. Eles, eles servem pra marcar o indivíduo, né, eles marcam e reafirmam quem o indivíduo é. A gente tem que partir do princípio que as pessoas nascem, elas não têm, elas não têm uma posição social, né, elas nascem com a sua parte biológica e depois são marcadas afetivamente pela família. Mas os rituais definem o que as pessoas são, né, dizem no que elas trabalham, dizem que a Alessandra é uma esportista que tem um nome, então ela reafirma isso no seu treino dia a dia. Mas nas competições que também são rituais, né, não são só festas, as competições também, como por exemplo, as brigas de galo lá em Bali, né, na Indonésia, são rituais onde reafirmam masculinidade, né, o vencedor da briga de galo, ele se sente mais masculinizado, portanto ele se torna uma pessoa que ganha um status maior naquela sociedade. Ele se torna mais gente, diríamos assim, né, lá em Bali ele é mais um, ele tem um valor maior do que o seu galo ganhou de briga. Então, a gente pode começar a falar de futebol também, porque basicamente, né, a gente tem vários rituais também, não é verdade, Gilberto? Claro, pessoalmente nós temos, nós também fazemos isso com a nossa vida particular, né, mini rituais. Bom, e aí, vamos lá, Alessandra, você começou a nadar bem pequena, e aliás, aí agora tudo começa a fazer sentido, porque quando você falou pra mim que você estudou com a minha filha, agora tudo começou a fazer sentido. Você fez natação no Curitibano, é isso? Foi. Pronto, então agora, você sempre foi bastante alta, certo? Sim. E era mais gordinha que é pra nós, né? Não, com uma grelinha. Então não era você, era outra que eu tô lembrando, era outra colega que tinha. Mas enfim, você sempre nadou, desde pequena. Com que idade você começou a nadar? Eu comecei com seis anos por causa de problema de saúde, acho que a maioria das pessoas que começam a natação novinha é por causa de algum problema de saúde, né? Então, a natação pra mim ia ser a minha salvação, da respiração. Aquela coisa, bronquite? Ah, bronquite, asma, várias coisas. Eu já tive duas vezes meningite, então o médico me indicou 100% a natação. E também pra acabar a minha hiperatividade, porque coitada dos meus pais, né? Eu era, parecia um macaco em casa, ficava pulando de galho em galho, aonde que eu fazia? Era toda hora brincando, toda hora fazendo. E pelo menos o esporte é aquela coisa que dá, né? Uma queima bastante energia, então acho que dava dar um sossego, um respiro pros meus pais. Mas veja, Alessandra, olha, se for olhar tempo de natação, minha filha começou com sete meses, tá? Tá? E sempre foi péssima, tá? Nadou até os 15, um horror, só se salva, digamos, de um naufrágio, uma coisa assim, só serve pra isso, mas não serve pra mais nada. Então eu quero dizer pra você o seguinte, desde pequena, desde essa idade, você já mostrava uma diferença no desempenho? Porque isso é importante, né Gilberto? Vamos combinar, começar cedo não é garantia de nada, né? Vide o que aconteceu com aquela menina, porque não sabe nada, certo? Aumenta a possibilidade, mas não garante, né? Não, exatamente, não garante. Então me conta uma coisa, você desde cedo, desde o começo, você já tinha aquela coisa que o professor fala, opa, peraí, essa menina tem futuro, já tinha aquele jeito pra nadar mesmo? Olha, na verdade é assim, um dos principais fatores que acho que me levaram a ser esportista, é o fato de eu ser muito competitiva. E isso até hoje, lógico que hoje em dia, mais velha, aprendi a lidar com isso, assim, naquelas competições diárias, assim, sabe? Com qualquer coisa eu quero ser a primeira e ser a melhor em qualquer coisa que eu faço. E isso acho que foi uma coisa que me fez ser uma melhor atleta hoje em dia. Porque quando eu era mais nova, independente se era brincadeira, se era o futebolzinho na escola, eu sempre queria ser a primeira. Então, isso é uma coisa que leva as pessoas a ter esse espírito competitivo. E é difícil você ter isso hoje em dia nas pessoas, porque tem tanta coisa envolvida. Então, isso foi uma das coisas que eu acho que realmente me fez me destacar. Uma outra coisa, com certeza, que me ajudou é a minha estatura, né? Como a gente comentou antes, acho que eu sou bem grandinha. Não, é que você tem o físico do nadador, é isso, né? É, eu acho que meu corpo se moldou, porque como eu era... Meus pais são muito grandes, né? Muito altos. Então, isso já era uma característica que já me fazia sair na frente. Essa competitividade de sempre querer ser a melhor. Então, era aquela coisa assim. Passava uma coisinha de brincadeira na piscina, eu queria ser a melhor, eu queria fazer com a melhor técnica, eu queria ser o peixinho do técnico. Literalmente. E ele... Então, isso foi uma coisa que me fez criar muito gosto. E como eu sempre fui competitiva, o fato de estar num ambiente onde poderia me dar isso, as primeiras competições, aquelas... Essa adrenalina é uma coisa que sempre... Eu sempre gostei disso. Você falou uma coisa bem interessante, Alessandra, que é até tema de uma conversa que nós tivemos ontem, os amigos, imagina. Uma amiga minha, por exemplo, vou só contar, Angela, não sei se ela está escutando, acho que não, porque a gente foi dormir super tarde, era aquela comemoração de final de ano. Bom, ela estava contando, olha, nunca corri na minha vida. Aí, uma amiga minha me escreveram uma corrida de 5 quilômetros. Aí, ela começou a correr e viu a irmã dela que estava passando dela, falou, eu não vou deixar passar. E assim foi. Resumindo, ela não deixou passar ninguém. E ela fez em menos de 30 minutos a primeira vez na vida, 5 quilômetros. E é muita coisa, para um tempo, para uma pessoa que nunca fez nada, certo? Nunca correu. Aí, ela disse, ela mesma disse, é que eu sou muito competitiva. Aí, nós estamos falando sobre isso, por coincidência, né, Gilberto? E pensando no seguinte, para você cancelar o sofrimento, aspas, da exaustão física, você tem que ter uma meta muito forte. E o competitivo tem essa meta, né? Ou seja, não importa o quão cansada você esteja, ou se está doída ou não está, mas, naquele momento, você bota toda a energia. É pela competitividade, né? Na verdade, assim, na natação, digo por mim, Alessandra, a gente trabalha com vários tipos de meta. A gente tem a meta diária, a gente tem a meta do treino, a gente tem a meta da musculação, a gente tem a meta da competição, a meta principal, a meta curta, longo, mega... A longo prazo. A longo prazo, isso. Então, assim, é uma... Trabalhando assim, é um pouco mais fácil de lidar com essa competitividade, porque todos os dias... Eu não treino sozinha. Eu treinei uma época, mas agora eu treino numa equipe. Então, assim, do meu lado, tem atletas que querem estar onde eu estou também. Então, você também tem que saber lidar muito bem com essa competitividade. Não é simplesmente, ai, quero ganhar, 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 ganhar. Porque toda hora, você tem alguém do seu lado que está competindo com você. Eu treino bastante com homem, né? A maioria dos meus companheiros são homens. Então, pra mim... Ih, meu Deus, e você nadar melhor que um homem? Pra ele, ele deve ser horrível, né? Na verdade, assim, eles brincam comigo. Homem não gosta das coisas de merda. Então, eles brincam comigo que eles dizem assim, eu não perco pra Alessandra, mas se piscar, ela está ali. Então, assim, isso pra mim é muito bom. Porque a competitividade que tem entre eu e eles é um pouco diferente. Porque se fosse uma mulher, a gente competiria diretamente uma com a outra. Então, isso... E também no quesito maquiagem, cabelo, essas coisas, né? Ah, graças a Deus, o meu técnico, ele não briga com essas coisas, porque eu sou bem vaidosa. Mas, ele... Mas, assim, na questão da competitividade, tem que saber lidar muito bem com isso. Porque é uma coisa que eu, inclusive, tava brincando com meu namorado esses dias. Eu falei, nossa, acho que um dia se eu sair da natação... Meu sonho pessoal, assim, paralelo à natação, é fazer medicina. Não sei se eu vou conseguir fazer por causa devido a tempo, idade e tudo mais. Mas eu falei, imagina uma médica competitiva. Nossa, eu vou matar todo mundo pra ser a melhor médica do mundo, sabe? Então, tem que saber lidar muito bem com isso. Foi o que eu falei que eu aprendi a lidar com isso. Porque todo dia era uma competição. Um joguinho com a família... É, um joguinho com a família de uno era, nossa, eu tenho que ser a primeira. E se eu perdesse, eu ficava brava. Então, assim... Ah, ou seja, vai pra tudo, não vai só pro esporte. Vai pra tudo, tudo. Qualquer coisa eu quero ser a melhor, tudo. Melhor filha, melhor... Qualquer coisa, tudo, eu sempre quero ser a melhor. Então, eu vou ter que saber lidar muito bem com isso. Mas isso, por um outro lado, é muito bom. Porque torna as pessoas melhores profissionais, melhores... Trabalham melhor, sabe? Trabalhar melhor em equipe. Porque sempre quer levar a equipe junto. Só que também eleva, por exemplo, no esporte, o risco de lesões. Se você não controlar. É. Certo? Na verdade, o esporte de alto rendimento, cá entre nós, quem diz que é saúde, é uma pura mentira. Porque esporte de alto rendimento é uma desgraça, digamos assim. É um esforço... Você chega todo dia no seu limite. Não é uma coisa saudável. Saudável é você ir, fazer um pouquinho, fazer aquela coisa, uns 30 minutos diários de natação. A gente chega todo dia no nosso limite. E o nosso limite é assim, você está estourada. Então, é todo dia com dor muscular, todo dia cansada, todo dia eu tenho asma. Então, meus treinos fortes... Ainda tem... Peraí. Ainda tem. Começou com as asmas e continua com asma? Continuo. Tenho que fazer remédio todos os dias. A minha bombinha de crise imediata está na minha bolsinha de treino todo dia. Treinos fortes é direto. Passo mal com asma, com falta de ar, com... Então, assim, é muito intenso o treinamento de um atleta de alto rendimento. Eu digo da natação, eu não sei como é que é dos outros esportes, assim, apesar de ter o contato. Mas a natação é um treinamento muito intenso. Então, o alto rendimento realmente é um... Não é muito saúde, não. É mais degradação da pessoa do que saúde. Gilberto. Mas você sabe que a Alessandra, a Maria, a Rafael, somos psicólogos. Nós atendemos pessoas, também atletas. É verdade. Pior que a verdade. Você sabe, então, que o povo atleta tem uma cabeça ali louca, né? A gente até estava comentando isso um pouco antes. Mas, independentemente da pessoa ser não atleta, tanto ela quanto eu, todos nós, recomendamos sempre todas as pessoas que eu atendo, antes de terminar a sessão, invariavelmente eu pergunto que tipo de atividade física você faz. Claro, não é uma atividade de alto rendimento, né? É. Mas isso é fantástico. Agora, a gente vê, assim, nos atletas características diferentes. Há pessoas, por exemplo, que... E o esporte, né? O esporte é um local, é uma dimensão da vida que canaliza uma série de situações que, às vezes, não são resolvidas na vida social, mas que lá o sujeito consegue resolver. Por exemplo, uma pessoa muito agressiva, ela pode canalizar essa agressividade justamente numa atividade esportiva. Uma pessoa, vamos aqui, parece que você usou hiperatividade, ou era hiperativa e tal. Então, em vez de a gente diagnosticar aquela pessoa como uma hiperativa e tomar ritalina, ou seja lá o quê, tudo bem, se for o caso, ela pode, ela deve fazer isso. Mas recomenda-se assim, olha, vá levar a sua energia para o esporte. E há pessoas que fazem o inverso, né, Maria? Há pessoas, por exemplo, que são socialmente muito tímidas, muito inibidas, se sentem muito enfraquecidas socialmente e que no esporte elas conseguem se superar. O esporte é uma coisa fantástica para a vida psíquica porque tanto ele nos ensina a vencer quanto ele nos ensina a lidar com as derrotas, né? O que é bem difícil, né? Pois é, o que é bem difícil. 7 e 17. Last slide. Condor. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. E o Gilberto deu a deixa, derrota do governo ontem numa votação importante na Câmara dos Deputados. Políticos repercutiram nesta terça-feira a aprovação pela Câmara dos Deputados da renegociação das dívidas estaduais. A votação representou uma derrota para a equipe econômica do governo. Ela foi de 296 votos a 12 e 3 abstenções. O projeto renegocia dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. A proposta aprovada, que agora vai à sanção presidencial e pode receber alguns vetos, portanto, aumenta em até 20 anos o prazo para pagamento de dívidas de estados e do Distrito Federal com a União. Os estados que enfrentam hoje crises financeiras mais graves, como Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, permite a esses estados que o pagamento das dívidas deles seja suspenso por até três anos. A aprovação do projeto passou por um acordo costurado na manhã desta terça pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo qual foram retiradas do projeto as contrapartidas defendidas pelo governo federal. Já o presidente Temer disse nesta terça-feira que, embora a Câmara dos Deputados tenha aprovado essa renegociação sem as contrapartidas, elas serão, sim, exigidas pelo governo. Disse ele, hoje ainda a Câmara Federal aprovou um projeto e lá via essas contrapartidas que foram retiradas, embora se mantivesse a tese e o preceito da recuperação fiscal. Mas isso não significa, disse o Temer, que a União, quando firmar o contrato com os estados, não irá exigir essas contrapartidas. Elas serão indispensáveis para que se viabilize a recuperação fiscal prevista na lei que hoje foi aprovada. O que me parece lógico, não é mesmo, Gilberto? Como é que você renegocia uma dívida sem contrapartida nenhuma? Quer dizer, papai, eu vou me comportar direito. Eu joguei minha mesada fora, agora você vai pagar de novo a mesada para mim, mas eu juro que não vou mais gastar em maconha. Claro, né? No mínimo, né, Gilberto? Vamos combinar? Você não tem que falar isso? É, você só dá a tua palavra, né, e ponto final. E depois daqui 20 anos a gente vai pagando, acertando elas. E o Meirelles também estava bem chateado, chateado, hashtag chateado, e disse a mesma coisa, que sim, serão exigidas contrapartidas, o que me parece de uma grande lógica, diga-se de passagem. Programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Diamond, ar-condicionado de precisão. Acesse diamond.com.br e conheça soluções de alto desempenho para a climatização do seu data center, salas elétricas e laboratórios. Que tal um cachorro quente sem salsicha? É ruim, né? A mesma coisa acontece se você ganhar hoje, hoje ou amanhã ou depois, no Natal, um celular sem rádio. Não aceite celular sem rádio. Por quê? Porque você gasta os teus dados todos para um aplicativo que você escutaria de graça se tivesse o aparelho. Já, já voltamos. Estamos apresentando Light News com Maria Rafa, aqui na Transamérica Light. Oferecimento PowerCon Brasil, as melhores soluções em no-brakes, grupos geradores e sistemas de energia solar e Diamond, ar-condicionado de precisão. Acesse diamond.com.br e conheça nossas soluções de alto desempenho para a climatização do seu data center, salas elétricas e laboratórios. Bem-estar Light. Oferecimento Clínica da Saúde Curitibana. Fisioterapia, estética e pilates. A acupuntura tradicional chinesa é uma técnica milenar que ajuda no tratamento da insônia, ansiedade, depressão e obesidade. A acupuntura pode ajudar a emagrecer porque reduz a ansiedade, retenção de líquidos e auxilia no controle do apetite. Estimulando alguns pontos, é possível regular o apetite, melhorar o sono e controlar a ansiedade e a compulsão alimentar. Além de auxiliar no programa de emagrecimento, a acupuntura trabalha também o lado emocional. Bem-estar Light. Oferecimento Clínica da Saúde Curitibana. Fisioterapia, estética e pilates. Profissionais altamente qualificados, equipamentos modernos e atendimento diferenciado para você relaxar e se sentir bem. Clínica da Saúde Curitibana. Fisioterapia, estética e pilates. O recomendador Araújo 86. Pessoal, pessoal, vamos decidir nossa viagem então? Bom, o seu pai quer ir para o Caribe. Em Caribe. Eu quero ir para o Nordeste. A Flavinha, vocês sabem, para a Europa. E o Matheus, é claro, para a Disney. E aí, para onde a gente vai? Então, primeiro para o Shopping São José, ué. No Natal do Shopping São José, você concorre a quatro viagens em família. E ainda pode escolher entre os destinos mais incríveis. Consulte o regulamento no site. Natal Shopping São José. Seja sempre bem-vindo. Já pensou qual vai ser a sua simpatia para a virada do ano novo? A nossa dica para atrair boas energias em 2017 é curtir o Reveillon nos Apatabatel. Será uma festa incrível na noite do dia 31. Vem aproveitar a cena especial e, claro, dançar ao som dos melhores ritmos latinos. Shows com mariates e banda sensação latina. Informações e reservas 395-297. Acesse zapatamexcambar.com.br e saiba mais. Todo mês é aquele susto quando chega a conta de luz. Então, relaxe. Você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%. Transforme esse gasto em economia. Instale já um gerador solar da PowerCon e gere a sua própria energia pelos próximos 30 anos. Já fez a conta? É muito dinheiro que você vai economizar. Acesse powercombrasil.com.br ou ligue 3016-7181 e solicite um orçamento. PowerCon Brasil. Energia limpa e renovável. Tudo de bom que a vida tem pra se viver são coisas muito simples, muito fáceis de se ver. Ter um carinho, um sorriso e um abraço de um amigo que está sempre ao seu lado. Poder estar, poder sonhar, poder viver. O amor é um braço, um bom ordem com você. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamerica Light. Oferecimento PowerCon Brasil. As melhores soluções em no-brakes, grupos geradores e sistemas de energia solar. E Diamond, ar-condicionado de precisão. Acesse diamond.com.br e conheça nossas soluções de alto desempenho para a climatização do seu data center, salas elétricas e laboratórios. Já comprou seus presentes de Natal? Essa semana o Shopping São José está com um horário especial para receber você com maior comodidade. Além disso, o Shopping vai sortear quatro viagens incríveis em família e o melhor, é você quem escolhe o destino entre Disney, Europa, Caribe e Nordeste brasileiro. Venha comprar seus presentes no São José e a cada 150 reais em compras, troque as notas por um cupom para concorrer às viagens. A promoção é válida até o dia 4 de janeiro e os sorteados terão direito a passagens aéreas, hospedagem, traslados e outros benefícios específicos para cada destino. Confira o regulamento no site e já vá escolhendo o seu destino. Natal Shopping São José, seja sempre bem-vindo. A Fundação Getúlio Vargas vai ter mais 45 dias para preparar o novo edital de licitação no Maracanã. A prorrogação foi feita nesta terça-feira pelo governo do Rio, que tenta repassar o estádio Carioca a um novo gestor. 7h25, o programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Nós temos como convidados de hoje, como sempre, Gilberto Nhuato, nosso comentarista às quartas-feiras e também Alessandra Marquioro. Ela é nadadora medalhista, nadadora profissional aqui no programa Light News conosco. Você participa aqui do programa pelo 9977-7744. Coloca o 9 na frente e conta para nós quais são os seus rituais. Nós falamos com a Alessandra de certos rituais de preparação e daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre organização, treino e uma série de coisas. E com o Gilberto, a organização que os rituais fazem conosco, o que proporciona a nós o ritual. Por exemplo, vamos lá, Gilberto, uma ouvinte que não se identifica, rituais do ano novo, pular ondas, comer uva e usar calcinha nova. Eu já comprei a minha, amarela, que é para dar dinheiro, Gilberto. Não sei se serve, mas todo ano eu uso amarela. E eu sei que um dia, Deus vai lembrar, essa mulher usou calcinha amarela durante 50 anos, eu vou fazer ela ganhar a loteria. Fala, Gilberto. Eu não ficaria bem com calcinha amarela. Você não, mas cueca amarela tem para vender, Gilberto. Que também não é tão maravilhosa, mas enfim. Resplandecente. Mas é ouro, ouro. Pois é. Fala. Olha, os rituais, uma característica do ritual... Estou rolando essas coisas. É a repetição, né? Ele... A repetição. Tem que ser repetitivo. Há rituais que, por exemplo, ritual de centenário do aniversário da república, né? Ou aniversário. Aniversário mesmo. O ritual de aniversário. Você canta parabéns com a vela, não sei o que. Além dele se repetir temporalmente, né? De cada ano, ele... Na situação interna do ritual, ele é cheio de atos repetitivos, sequenciais. Você não pode pular um ato antes do outro, né? Você não pode entregar o presente antes de... Digamos, você não pode comer o bolo antes de cantar o parabéns, né? No aniversário. Não, e também não pode comer o bolo antes de comer o salgado. Também. É, também. Não pode pedir para o padre, quem é católico, né? Pedir a hóstia na entrada da... É me dar uma hóstiazinha que eu... E todos os rituais, então, eles são sequenciais. Me dar uma hóstia que eu estou de saída é boa, né? Já estou depurado. Todos os rituais, eles são sequenciais. É como um ritual... O esporte, como a Alessandra estava falando, é um ritual. Há etapas que você, obrigatoriamente, você tem que vencer. Primeiro o movimento, depois o segundo, a terceira etapa, a quarta. Só que o resultado disso, no caso do ritual do esporte, é o resultado físico, né? Mas o resultado dessas, de fazer essas etapas e ele ser repetitivo em termos sociológico, cultural, é que o ritual tem a função de fixar o costume e lembrar o que nós somos, né? Olha, você tem que fazer isso de tanto em tanto tempo para você lembrar quem você é. O ritual do exercício, ele vai condicionando fisicamente, já o ritual social, ele condiciona socialmente mais. Alessandra, então vamos para rituais. Você comentava conosco no intervalo, achei bastante interessante, o fato de você estar em permanente dieta, né? Dieta, que não quer dizer em regime, quer dizer que até às vezes tem que comer um monte, né? Diga-se de passagem, né? Como é que funciona isso? A nossa dieta, pelo fato, assim, de ter que aguentar vários treinos e tudo mais, é uma dieta bem completa, digamos assim. Eu como bastante calorias por dia, o que, para todas as mulheres do mundo, acho que isso deve ser um sonho. Mas, porque eu queimo muito também, né? Mas é realmente, assim, a dieta é tudo muito regrado, porque eu preciso ter a energia certa para poder treinar, para competir, é uma outra dieta completamente diferente dos treinos. Então, tudo tem um período de adaptação. A gente tem períodos de treino, então, cada período de treino é um tipo de dieta. No começo do ano, a gente treina um pouco mais de volume, que a gente chama de base. É mais carboidrato, é mais comida, mais calorias, para a gente poder estocar para aguentar o treino mais longo. Quando começa a chegar mais perto de competição, a gente diminui um pouco a alimentação, porque o treino também diminui, que é o famoso, para os atletas, é o melhor momento da vida, que se chama polimento. Que tudo melhora, a gente fica mais rápido, fica mais leve na água, tudo começa a se encaixar. Ah, você sente que você... É nítido, é absurdo. Assim, quando a gente está treinando, no período pesado, você fica, assim, cansada, exausta. Exatamente assim, pesada, a gente consegue, a gente define essa palavra, pesada. E quando a gente entra no polimento, a gente fica até esquisito, porque começa a melhorar a sensibilidade, começa a melhorar a força, é realmente um polimento, assim. A gente faz as últimas adaptações e os últimos ajustes para a competição. Então, para a gente chegar na... também não adianta estar 100% no treino, você tem que estar 100% na hora da sua prova. Então, é bem complicado, assim, porque tem que ter uma sintonia muito grande entre atleta e técnico, porque esse polimento é o momento onde tudo pode dar errado. E você não pode gastar, digamos, aspas, demais, digamos, a tua boa performance para você poder usar essa boa performance na prova, é isso? Exato. Eu tinha um técnico que ele falava assim, Alessandra, não adianta você fazer o seu melhor tempo da vida no treino. Você tem que fazer na competição. Então, você não tem que estar com a sua melhor forma possível no treino. A gente tem que te treinar para você estar super bem condicionada, para no dia da prova ser o dia da sua vida. Então, você não pode esperar um milagre lá. Você tem que fazer todo um treinamento para chegar até lá. E por isso que é difícil, porque às vezes quando você está pesado, cansado, você não tem aquela pressão de estar bem. Aí, quando você começa a fazer esse polimento, que você começa a se ajustar, e começa, você começa, nossa, eu estou bem. Mas, meu Deus, eu estou muito bem agora. Será que eu vou ficar bem na competição? Então, tem que ter todo um trabalho psicológico, tem que ter um trabalho de relaxamento, porque começa também, né, a ansiedade a se aproximar perto da competição. Então, é bem interessante, assim. A gente tem que escolher principais competições para fazer o foco de treinamento, porque não tem como você fazer muitos picos para você ter um melhor desempenho. Então, você escolhe as principais competições e faz um treinamento bem direcionado para isso. E você vai canalizando, então, basicamente, todo esse teu treino, toda a tua energia, eu creio que vai como um funil, se encaminhando para aquele teu objetivo. Exato. Bom, objetivo cujo, né, a gente sabe, que você acabou não alcançando, infelizmente, que era de entrar na Olimpíada do Rio. Você até me disse agora, no intervalo, que você também queria ter entrado na de Londres, né? Então, vamos falar sobre isso, sobre você ter conseguido, não conseguido, o que você conseguiu e por que que não conseguiu. Vamos lá. Em Londres, para mim, eu acho que foi uma coisa, assim, eu estava vindo de um período muito bom. Mas, desculpe uma coisa, você tem 23 anos. Isso. Então, Londres, quantos anos você tinha? 17, é isso? É, 17, exatamente isso que eu ia falar. E essa é uma idade boa? Na verdade, na natação, não tem muito, assim, uma idade boa. Temos uma campeã olímpica, há uns anos atrás, de 40 anos, que foi a Daira Torres, e tem uma campeã olímpica de 13, 15 anos. Então, assim, não tem muito uma idade, eu acho que é meio pessoal isso. Dizem... Mas, desculpe, uma campeã olímpica de 13 anos, é na mesma categoria das adultas? É, é que na Olimpíada, a gente chama de campeonato absoluto, participa de qualquer idade. Ah, eu não sabia, não tem categoria de idade. Não, é. Vale tudo. Qualquer idade. Entendi. E, assim, eu era muito nova, e era uma coisa, assim, eu tava nadando muito bem, eu tinha tudo pra estar na Olimpíada, mas era aquela coisa, assim, sabe, moleca, assim, eu não tinha muita noção do que que era estar numa Olimpíada, era um sonho, aquela coisa, ah, qual que é seu sonho? Ah, meu sonho desde criança é estar numa Olimpíada. Mas era uma coisa, assim, que, como eu nadava muito bem, era uma coisa meio, ah, vou estar na Olimpíada com certeza. Então, não foi uma coisa tão certa, assim, sabe? E quando eu não fui, foi meio frustração, assim. E foi por pouco? Como é que funciona? Foi. Em Londres, em 2012, foram por 13 centésimos. É tipo um piscar de olhos, é muito menos que um segundo. Tá, mas como é que funciona esse negócio, Pere? 300, quer dizer, foi uma prova eliminatória na qual você faltou tossir, é isso? Praticamente isso. É que, assim, pra classificação da natação, a FINA, que é a Federação Internacional, ela estipula um índice pra determinada competição. Então, pra Londres foi um, pra Rio foi outro, pra Tóquio vai ser outro. E aí, você tem duas atletas, você tem esse tempo índice pra ser atingido. E pra você ir pra Olimpíada, você tem que nadar abaixo desse índice. É basicamente isso, assim, por um limite de prova de duas pessoas por prova e tal, mas é mais ou menos isso, você tem um tempo e tem que fazer esse tempo pra ir. E o limite, então, são duas brasileiras por... Por cada prova, a gente tem um... Tá, então você concorria com outras brasileiras, evidentemente, óbvio, né? Não concorria pela vaga do Brasil, o Brasil já tinha a vaga garantida, é isso? Não. Também não? Ai, meu Deus. Não, na verdade, sim, cada país ele tem um estipulado o tanto de atletas que ele pode levar, que são dois por prova. Então, teoricamente, assim, não é... você tem que alcançar o índice pra ir. Se uma só atingir o índice, só vai uma. Ah, tá bem, entendi. Então, não é uma prova, assim, garantida, uma vaga garantida. Tá, mas não tem eliminatória, tipo Brasil versus Rússia, não é? Não, não, é entre o país mesmo. Desculpa a ignorância. Não, não, é entre o país mesmo. Tá, entendi. Tá, então, se o país atingir o índice ou abaixo dele, obviamente, entra. Exato. Se não atingir, não entra. Não entra. Ponto, entendi. Perfeito. E pra Londres foi assim, eu fiquei por fora por um pouquinho, aí queria parar de nadar, aquela coisa de gente nova, assim, ah, desesperada. Desculpa, e que tipo de nado você faz? Eu nado crau, nado no peito também, dá uma enganadinha, mas eu sou, minha especialidade é 50 e 100 metros livre. Sou famosa velocista. Então, são tiros, coisas bem rápidas. Isso. São as menores provas da natação. Esse pouquinho, só pros ouvintes entenderem, né, quem não tá habituado com a natação, velocista, esse pouquinho significa o quê, Alessandra? Um pouquinho do tempo? É, 10 segundos? Não. Então. 10 segundos, assim, uma prova olímpica, digamos assim, na Olimpíada, o que faz a diferença entre o primeiro colocado e o décimo colocado é muito menos do que um segundo. Então, entre o primeiro e o décimo, um segundo de, nossa, muito mais, entre o primeiro e o cinquenta do mundo é um segundo. Se você tivesse com a unha mais comprida, você teria ganho? Pode ser, talvez. Então, fica a dica. É, vou botar com as unhas postiças, assim, gigante. Mas é isso mesmo. É, e a minha prova, é uma prova de velocidade, a gente tem todo um ritual pra fazer. A gente se raspa inteira, não fica com um pelo no corpo, porque o pelo é atrito. A gente tem que nadar com a roupa nova, porque a roupa nova tem o atrito diferente na água, a densidade, a gente... Tudo conta? Tudo, tudo. Não pode mais aquele maiozão, né? Não, inteiro não, até o pé não. A gente, o feminino nada com o macaquinho, que é até o joelho. Mas, assim, tudo conta, tudo. A gente põe duas tocas pra ficar, uma sem costura, pra ficar 100% lisa na água, que a gente chama o óculos, a gente usa o mais fininho possível pra não ter atrito. A gente raspa a mão pra ter sensibilidade, raspa tudo. Como raspa a mão, desculpe? Passa gilete na mão, ou passa lixa na mão, pra ficar com bastante sensibilidade na mão. É, o povo, os atletas estão meio loucos. Mas me diga, pra que a sensibilidade na mão, desculpe? Pra que que serve, só pra entender? A água, como a gente tá no meio todo dia, a gente... Eu não sei explicar muito bem, mas é uma... Mas tenta, tenta. Tenta dizer a sensação que você sente pra gente tentar entender. Você já se raspou e caiu na piscina? Já passou o lençol? Fica uma coisa lisa, assim, quando você se raspa inteira e cai na água, você sente uma sensação lisa, não sei, assim, parece que você vai muito mais flecha. Muito bem, mas a mão, eu quero saber a mão, essa que eu não entendi. A mão é o principal apoio da natação. Então, quando você tem uma boa sensibilidade na mão, você sabe exatamente a posição da mão, a posição da abraçada e o fato... É, minha mão é... Então, você se raspa inteira, agora eu entendi melhor. A perna não importa se tem pelo ou não tem. Não, você raspa a pele, mostra, raspa com gilete. A depilação se faz, mas o raspar é o... Entendi, é a pele mesmo, então. É a pele. Ah, pronto. Eu entendi. Por isso que todos os homens nadadores normalmente são lisos, que a gente fala, né, sem pelo. Porque faz muita diferença, independente da prova. Então, a gente usa todos os artifícios possíveis. Aí vocês ficam super sensíveis, é isso? Super. Você cai na água, parece que isso é uma flecha. Tipo, fica muito diferente mesmo, assim, não é uma... Eu já me raspei várias vezes e é até esquisito, porque como no treino a gente costuma dizer que a gente treina peludo, chega na competição, aí você tá lisa assim, fica uma sensação até esquisita. A água fica mais gelada, parece que ela bate no... É muito, muito diferente. Um dia façam esse teste e vocês vão ver que não é mentira minha. Que coisa interessante. É bem legal isso, assim, cada atleta tem o seu ritual, sua mania e é engraçado que quando você vai conhecendo os atletas um pouco melhor, você vê que realmente é um ritual, porque eu tenho exatamente o meu passo que eu faço, se é uma competição importante, se é uma competição mais simples, se é um treino, tudo a gente faz e é igual, assim, o jeito de fazer o tiro, a respiração, o pé no bloco, é a mesma coisa sempre, é exatamente um ritual que acho que faz você se sentir um pouco mais calma e, assim, se eu não faço esse meu... minhas manias de fazer antes de nadar, parece que eu não consigo nada bem. Engraçado isso, né? Você veja que interessante. É a estrutura do ritual, né, Gilberto? Ele te... Ele consegue eliminar todas as tuas dúvidas, porque o ritual incorpora o sujeito, né? Você se sente... É como se você entregasse, se entregasse a ele e ele vai te tomar conta. Porque você sabe que você vai pôr o pé naquele lugar, vai ter um ângulo, né, pra se atirar na piscina de X, você sabe que tem que ter um movimento Y. Então, aquilo, ele garante, de certa maneira, elimina um pouco da insegurança, da ansiedade, e coisa assim, né? Exatamente. E é o momento de muita adrenalina ali. Então, o fato de você conseguir fazer uma coisa que se acalme, é a melhor coisa, porque no momento ali, eu não sei explicar, já pulei de paraquedas, já fiz várias coisas, e não sei explicar qual que é a adrenalina antes de competir, é uma coisa completamente diferente. E eu treino, faço tiro todo dia. E na hora da competição é uma coisa completamente diferente. É diferente. E me conta uma coisa, lidar com a derrota, isso é bastante complexo, afinal de contas, se você já se descreveu como uma menina competitiva, pequena, você imagine hoje que você é profissional. Como é que foi isso? Olha, tem pessoas que lidam, cada pessoa lida de uma forma com a derrota, né? Eu, depois que não consegui me classificar para Londres, para Londres, não, desculpa, para o Rio, eu fiquei doente na semana, treinei quatro anos, tinha tudo para ser, era promessa para 2016, estava certa que eu irra já. E na semana da seletiva eu fiquei meio doente, aí não consegui alcançar o objetivo mais uma vez por pouquinho. Quando acabou a seletiva eu falei, não, vou parar de nadar, não quero mais, não sei, não é mais isso que eu quero, não me encaixo. Aí pedi umas férias para o meu técnico, vim aqui para Curitiba porque eu moro em Santos. Aí fiquei aqui com os meus pais, fiquei morrendo aqui, falei não, não quero nem ver piscina, para mim, se por mim nem tomava banho, para não ter contato com água. Nossa, é complicado, né? Você nega tudo aquilo que você, claro, teve como antes, como apoio, porque tirou. Não, e tirou no chão, porque eu vivo da natação. Então, assim, o meu maior sonho era estar na Olimpíada. Você chega, assim, super preparada para a situação, pá, fica doente. A gente já fala, putz, você já não chega 100% na competição. Aí chegou na competição, não consegui. Aí, sabe, vem aquelas pessoas assim, putz, vamos mais quatro anos, aí você fica pensando assim, nossa, que que eu sou agora, não sou nada, que desespero, vou me matar, vou me enfiar num buraco, que vergonha. Foram quatro anos, né? Foram quatro anos. Mais quatro anos, aí depois significa isso, né? Então, assim, eu tive que ter um momento para mim, para lidar com essa derrota. E depois eu vi que não era bem assim. Se eu já superei uma vez, por que eu não posso superar de novo? E com a ajuda dos meus pais, do meu namorado, dos meus cachorros, do meu técnico, dos meus patrocinadores e tudo mais, eu consegui, milagrosamente, graças ao bom Deus, dar uma boa volta por cima. Então, no segundo semestre, que eu achei que ia ser complicadíssimo para mim voltar após a Olimpíada, ver a Olimpíada, para mim ver a Olimpíada foi muito difícil. Eu nem quis ver a Olimpíada direito por causa disso. Mas eu fiz muito pelo contrário. Eu falei, meu, se a natação que eu quero para mim, eu vou enfiar a cabeça de novo na água e vou treinar como nunca e vou dar a volta por cima. Porque a Olimpíada tem tantas outras competições. Então, eu fiz justamente isso. Junto com o meu técnico, a gente se adaptou com um treino melhor. A gente fez várias mudanças para uma adaptação para mim, pessoal. E eu consegui voltar a ter boa forma, voltar a subir no pódio, a chegar muito próximo das minhas melhores marcas. Inclusive, depois, no campeonato fim, que eu logo, a principal competição depois da Olimpíada, eu consegui fazer todas as minhas melhores marcas. Então, assim, a superação, às vezes, supera a derrota. Só que você tem que ter uma boa cabeça para isso. Porque para tudo na vida, você nunca vai ter sempre o que você quer. Então, você tem que saber muito bem lidar com a derrota. Porque isso pode ser um momento a sua ruína. E você tem que saber dar a volta por cima. Porque a superação depois foi tão prazeroso para mim subir de novo no pódio, fazer meus melhores tempos. Talvez tenha sido até melhor do que ir para a Olimpíada, vai saber? Não sei. Não sei. Olimpíada é a Olimpíada. Mas onde o objetivo daqui a quatro anos é a Olimpíada de novo? É. A princípio, pensando hoje, eu penso em fazer mais um ciclo olímpico e penso na Olimpíada. Eu não sei do que vai ser daqui a dois anos. Ciclo olímpico. Ciclo olímpico. Ou seja, você fica se preparando durante quatro anos de novo. Durante quatro anos. Again and again. E corre o risco de chegar lá e ficar doente e perder de novo. Perder não, mas mais quatro anos deixados para trás. Acho que essa é uma diferença, né? Por exemplo, de um jogador que bate um pênalti no país do futebol e erra um pênalti, né? São pesos diferentes. É. Onde depende mais do pé dele, da cabeça, né? Do que uma competição que tem um acúmulo de tantas mínimas coisas que chega um momento e aí o resultado lá, depois de quatro anos, é menos de um segundo. É que o atleta chega um momento e ele deve dizer, não, isso não fui eu que, não é minha falha. É um conjunto tão grande de coisas, a diferença é tão mínima. que é evidente que sempre a tendência do atleta é dizer qual foi o meu erro. Mas me parece que aí, não se trata de um equívoco do atleta, se trata de um conjunto imenso de coisas, né? Que você citou, raspar a mão, mas não sei o que lá, ângulo, treino e comida, não sei o que lá, menstruação e peso, etc. É uma infinidade de coisas que é muito diferente do sujeito errar um pênalti, por exemplo, e depois deixa perder o campeonato. Pode ser que o resultado da carga afetiva, né, do sentimento de errada seja o mesmo. Mas é muito diferente você pensar que há um conjunto de coisas aí. Depois eu queria perguntar pra Alessandra uma coisa sobre atleta que aparece muito em... Sobre técnico que aparece muito em consultório, Maíra, depois. Gilberto, depois do intervalo, você é craque agora, que tempismo que você tem agora, né? Você já entendeu o que eu queria chamar intervalo, né? Já, já. Você já percebeu? Você já percebeu o meu incômodo, né? Meu descômodo, né? A mãe, eu começo... Quando você me mexer, ele já sabe, quando você me mexer, já de boa pra estar na hora. Eu já cortei a dica, meu. Carlos Dias, né, antes de migrar pro jiu-jitsu, fui um aluno de natação e sempre que posso dou minhas braçadas e me deixa revigorado. Greve parcial de ônibus em Curitiba e região, uma ouvinte nos avisa e é justamente a nossa notícia de agora. Condor, no final da compra, o Condor é sempre mais barato. O transporte coletivo de Curitiba e a Araucária sofre uma greve parcial hoje em razão do atraso da segunda parcela do décimo terceiro salário, que deveria ter sido depositada ontem e também do atraso de algumas empresas do adiantamento salarial previsto para o dia 20. A greve atinge duas empresas com paralisação total, uma de forma parcial e outras três abriram indicativo de greve para o próximo sábado. Gilberto, isso aconteceu no ano passado, eu lembro, porque, veja bem, se o Marciano descesse agora, ele não ia entender. Você faz greve porque o vale, que é o adiantamento, está atrasado. Você entendeu? No ano passado foi a mesma coisa que eu parei pra pensar, falei, gente, espera. O adiantamento está atrasado, então entra em greve. O adiantamento está atrasado. Está atrasado porque o vale... Tem a segunda parcela do décimo terceiro, o ano passado não tinha o décimo terceiro, esse problema, tá? Mas tinha do vale também. Então, veja, dia 20 é dia de vale, é dia de adiantamento. E daí o dia está atrasado, e daí eu faço greve. Mas, se entendeu... Mas é difícil, né? Tudo bem, né? Ninguém entendeu, né? Não, além do que, por exemplo, a prefeitura também atrasou o décimo terceiro, o Estado também atrasou em dois, três dias. Agora, eu não sei qual é a... Eu estou em dia com o carnê. Com essa coisa da greve, né? Intervalo rapidinho, já voltamos aqui no programa Light News Transamerica Light 95.1. Cartão presente do Condor pra vocês no valor de cem reais. Você merece mais do que um presente? Merece escolher o seu presente. Junto com um par de ingressos. Vamos colocar tudo junto, porque a pessoa vir aqui buscar par de ingressos pro Cinemark com pipoca. Vamos juntar com o Condor, fazer uma coisa rica? Né? Faz favor, tá? Então vai, come pipoca, vai no Condor, sabe? Faz um programinha melhor, vai no cinema, tá bom? Junta tudo. E par de ingressos pro Cinemark, vale todos os dias da semana. E em qualquer sessão. Junto com um par de vales pipoca do Valdir. Sabe o Valdir, aquele cara da Tiradentes? Ele esteve aqui, não? Esteve aqui, exatamente. Então, o Valdir, a gente tá sorteando as pipocas dele. Shopping São José, a cada 150 reais. Em contas, você concorre ao sorteio de quatro super viagens em família. Já já voltamos depois do intervalo, rapidinho. Estamos apresentando Light News com Maria Rafa. Aqui, na Transamerica Light. Oferecimento, PowerCon Brasil. As melhores soluções em no-brakes, grupos geradores e sistemas de energia solar. E Diamond, ar-condicionado de precisão. Acesse diamond.com.br e conheça nossas soluções de alto desempenho para a climatização do seu data center, salas elétricas e laboratórios. Diamond, ar-condicionado de precisão. Especializada na climatização de data centers, eletrocentros e laboratórios. Há mais de dez anos, a Diamond desenvolve e fabrica condicionadores de ar de precisão. Com a mais alta tecnologia disponível no mercado de ar-condicionado mundial. Atendendo a clientes finais, integradores de TI, projetistas e instaladores de ar-condicionado em todo o Brasil. A Diamond possui equipe técnica especializada para a manutenção e pós-vendas em ar-condicionado de precisão com abrangência nacional. Acesse diamond.com.br ou ligue 3525-5100 e conheça nosso trabalho. Profissionais altamente qualificados, equipamentos modernos e atendimento diferenciado para você relaxar e se sentir bem. Clínica da Saúde Curitibana. Fisioterapia, estética e pilates. Com o Acomendador Araújo 86. 3402-2434. Confira agora as mega-ofertas do Condor. Cafeteira Mundial C4 7980 ou 3x sem juros de 26,60. Lavadora Consul 11,5kg, R$ 1.395 ou 15x sem juros de R$ 93. Parcele seu elétron em até 15x sem juros no cartão Condor. Ou em até 10x sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Hipercard. Ofertas válidas até esta quarta. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Não sabe o que fazer na sua ceia de Natal? No Empório Caminhos, receitamos encomendas dos tradicionais assados de Natal, além de cardápio de acompanhamentos e massas. Conheça nossas cestas especiais. Avenida 7 de setembro, 6355-3342-7371. Acorda, dá risada, pedala, inspira. Trabalha, se diverte, respira. Caminha, se hidrata, repõe energia. É bom se cuidar com a alegria. Bem, 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 o importante é estar bem. Pra amar alguém, você tem que se amar também. Farmácias Angelone, o importante é estar bem. Bem, 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 o importante é estar bem. Na Transamérica White, todos os dias você ouve em quatro edições, os boletins Auto Agora com Edson Ragazzi. Os chamados carros verdes, que não se acelerar das buscas, que não aceleram. Tudo o que você quer saber sobre o mundo automotivo. Dicas de manutenção, as novidades tecnológicas e muito mais. E no sábado às 11 da manhã, tem o programa Auto Agora com mais informações, pra você cuidar melhor do seu carro. Esse é o Auto Agora, o seu programa das manhãs de sábado, com as notícias, novidades. Então, não esqueça, de segunda a sexta, os boletins Auto Agora. E no sábado às 11 da manhã, programa Auto Agora com Edson Ragazzi. Transamérica White, a sua rádio, onde você estiver. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light. Oferecimento, Power com Brasil, as melhores soluções em no-brakes, grupos geradores e sistemas de energia solar. E Diamond, ar-condicionado de precisão. Acesse diamond.com.br e conheça nossas soluções de alto desempenho para a climatização do seu data center. Salas elétricas e laboratórios. Já pensou em qual vai ser a sua simpatia pra virada do ano? O ritual, olha aí, né? A nossa dica pra atrair boas energias em 2017, é curtir o Réveillon no Zapata Mexicambar. A unidade Batel será sede de uma festa incrível. Na noite de 31 de dezembro, vem aproveitar a série especial e, é claro, dançar ao som dos melhores ritmos latinos. Shows com o grupo Los Mariachis e Banda Sensación Latina. Informações e reservas no Zapata Avenida Silva Jardim. Acesse zapatamexicambar.com.br e saiba mais. Lá vem o sol. Perceber o medo, a raiva sem mascarar. Não é fácil. É um processo contínuo e ininterrupto. Falar sem magoar ou ofender, sem mentir e enganar. O programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Gilberto Inhoato está conosco e também Alessandra Marquioro. Ela é nadadora profissional. A gente bate um papo sobre rituais com o Gilberto e com a Alessandra. E agora eu leio algumas das participações dos nossos ouvintes. Estou no meu ritual diário de preparação pro meu cafezinho preto. Bom, cafezinho também, né, Gilberto? É algo que estrutura as pessoas, né? Preparar o café, sentir o cheiro do café. Talvez não a cafeína, mas todo o ritual, né? A simbologia do café. Vocês nem gostam muito do café. Mas, olha, vamos tomar um cafezinho. O cafezinho serve de um elo de ligação entre as pessoas, né? Ele estabelece um vínculo com as pessoas. E o ritual de nos ouvir também, né? Sabia que eu ia falar disso, né? Claro, é fundamental, né? Tento ter alguns rituais no meu cotidiano, um deles eu vi o Light News, eu sabia? Eu chamo todo dia a minha gata quando eu tô saindo de casa pra que ela veja que estou saindo. Não consigo sair sem que ela veja que eu saí. Diz o ouvinte Patrícia. Bom, eu faço a mesma coisa com o meu cachorro. Digo, você fica, espera a mamãe, fica, todo dia tem que dar tchau. Eu acho que faz o que funciona. E dou tchau pra morta também, né, Gilberto? Você sabe, né? Que eu vou nas cinzas da cachorra morta todo dia pra dar tchau pra ela também, né? Mas, no Brasil, os mortos não morrem. Eles vão para o outro mundo. Pra mim não morrer o cachorro, pra mim continua vivo. Eu queria saber, do Gilberto, se sou normal. Não tenho ritual algum pra nada, diz o Daniel Garcia. Mentira, ele tem. Pode ser que ele nem se dê conta dos rituais que ele tem, mas, com certeza, se ele não tem atos repetitivos, por livre e espontânea vontade, os rituais enquadram ele nos atos repetitivos. Por exemplo, se ele é um católico e vai à igreja, ele é enquadrado, ele é obrigado a repetir os atos. Se eu for católico. Mas tem um milhão de outros atos. Lá no centro de Umbanda, que também pode ser católico, o senhor também tem outros atos repetitivos e assim, entre outros rituais, né? Estou triste, fiquei sabendo só agora que a oficina de música de Curitiba, que acontece ritualmente todo ano em janeiro, foi cancelada porque a prefeitura tem outras prioridades. Isso é verdade. O nosso ouvinte se queixa, vários amigos meus, que também estudam música, se queixaram pela Facebook, a gente viu várias queixas, não há mais essa oficina de música. Sempre uso camisa preta no ano novo, um ritual tradicional já, só para encontrar, para incomodar os supersticiosos. Não dá azar. Diz o Kowalski. O Kowalski é o cara do Camaro Vermelho, né? Vocês já sabem, né? Bom, meu ritual de Natal é muito importante. Começa no Advento. Advento, que é bacana, o calendário do Advento, né, meninos? Para quem não sabe, vamos lá. Renato Mocelin, bom dia. Bom dia, Maria. Catolicão que nem eu. Vamos falar sobre o calendário do Advento. A origem, o nascimento de Cristo, né? Exato. E daí, um mês antes, a gente deixa o calendário e vai marcando, como se fosse uma contagem regressiva, quantos dias falta para chegar o Natal. Geralmente, né, aquela... As crianças colocam, às vezes, um presentinho, tal. O pessoal faz bordado, etc. Abre a janelinha, né? É um ritual, né? Ela diz o seguinte. Faço uma faxina mental e gosto muito de fazer uma lista de bênçãos em minha vida. Se mistura com o Natal e final de ano. Tenho um caderno hoje e gosto de ler o que já escrevi e observar o quanto evoluí. E sou alguém melhor. Inclusive, me amando mais e fazendo as escolhas conscientes para mim e analiso todos os envolvidos. Enviar mensagens lindas e uma mesa muito linda, colorida e o amor e a harmonia faz parte dessa data. Fundamental para mim que a família esteja unida em paz. Eu quero presente no 95.1, né? Não ouvi o que é o sorteio. Já está ouvindo agora que é o sorteio do Condor. Diz o ouvinte Lilian. Se há um acordo de que o vale, em determinada data, esse acordo vai ter se cumprido. Até porque no dia do pagamento, esse vale é descontado. Há pessoas que planejam contas para o dia do vale. Por mais que seja chamado de adiantamento, é um acordo, diz a Jaqueline. Peter Ornel, Sinema e Pipoca. Várias outras pessoas participam também dos sorteios. Quanto à maturidade emocional dela, ela está falando de você, Alessandra. Parabéns, é um ótimo programa, diz a Jaqueline. Está elogiando a tua maturidade. Obrigada. Eu tenho um ritual de dar tchau para a minha casa. Falo para ela ficar com Deus e estou indo com ele também. Eu faço natação de vez em quando, travessias. E realmente, antes da prova, faço um ritual. Desde a hora de colocar a roupa até a hora da largada. Inclusive, o mau humor que acontece antes de todas as provas, diz a Vanessa. Você é mau humorada também das provas, Alessandra? Ou é concentrada? O que você é? Na verdade, eu acho que eu tomo tanta cafeína para ficar tão pilhada para nadar que costumam dizer que eu sou até chata, porque eu não paro de falar. Coitada do meu técnico que fica ouvindo. Você fica super sensível? Eu sou bem emotiva já, normalmente. Aí chega o nervosismo, chega tudo. Eu sou mais de falar do que de ficar quieta. E vamos falar de doping também, então, já que você está falando de cafeína. Como é que funciona essa questão do doping para vocês? Olha, pela tua voz, se você tem uma voz bem feminina, você não deve tomar hormônios anabolizantes, tá? Pronto, eu estou falando. Sim, porque a gente conhece o povo dos anabolizantes, tá? Então, você não se preocupe tanto. Não é o teu caso, não tem o menor perfil. Mas me conta uma coisa. Como é que funciona o que é doping e não é? Por exemplo, você ficou doente antes da classificatória das Olimpíadas. Eu não sei o que você teve, mas sei lá. Se você teve que tomar um anti-inflamatório, tem que ficar olhando na lista se pode tomar ou não. E a cafeína, ela é um, também, de certa maneira, um doping, não é? Como é que funciona? É assim, dependendo da competição e dependendo da sua colocação no ranking mundial, você tem um tipo de teste anti-doping. Em todas as competições nacionais nossas, que são três principais, uma no começo do ano, uma no meio e uma no final do ano, a gente sempre tem a participação do anti-doping lá. É com sangue ou urina? Urina. Urina. Eu acho que no Brasil não chegou a questão do sangue. Mas, olha, eu particularmente sou completamente contra isso. Porque eu acho que o desempenho do atleta tem que depender do atleta e não de um artifício que ele use para isso. A gente usa suplemento, a gente usa as coisas, mas tudo, tudo dentro do limite, do permitido. E quando você fica doente, você também tem que saber o que você pode tomar ou não. Exatamente. Eles têm uma lista que eles chamam de lista da UADA, que é o lugar onde determina o que é doping e o que é não. E a gente está muito, sempre muito ligado a isso. Porque tem remédios que não eram doping, de repente viram. E são coisas tão bobas. Por exemplo, teve um atleta que foi suspenso de doping porque tomou uma neuzaldina. E neuzaldina é doping. Já tilenol não é. Então, se você está com uma dor de cabeça, em vez de você tomar neuzaldina, você toma um tilenol. É simples. Sempre tem esse artifício, assim. E tem que tomar bastante cuidado com isso, porque é um assunto bem sério, né? E uma vez que você caia por uma besteira, você vai ser taxada de dopada para sempre. Foi o problema com a Maria Charapova, né? Uma medicação que não era permitida e depois passou a ser alguma coisa. Ou ao contrário, não aconteceu isso com ela, né? Exatamente. Tem que tomar bastante cuidado, porque são coisas bem simples, assim. Eu sou asmática. Então, tem remédios para asma que não pode e tem remédios para asma que pode. Então, tem que ficar bem ligada nisso para fazer tudo bem certinho, ter as autorizações de remédios que... Porque tem pessoas que precisam tomar remédios tarjados, remédios que são considerados doping. Então, tem toda uma liberação para isso. Tem todo um processo médico. Você sempre tem que ter um acompanhamento médico. Eu tenho acompanhamento médico em Santos. Então, qualquer coisa é ele. Ah, eu estou com uma cólica. O que eu posso tomar? Ah, toma isso. Então, você vai e toma sem problema nenhum. Tem que ficar bem ligado nisso. E bafão, sem citar nomes, você já tem conhecimento de muito uso de doping em competições? Olha, eu acho que assim... Vamos falar de bafões internacionais para a gente não prejudicar você. Vocês têm conhecimento? Você vê pessoas que tomam? É que assim... Eu vou ser sincera para você. Eu acho que o mundo, hoje em dia, está cada vez mais fácil você ser dopado. Por quê? Porque você tem um médico que você sabe... Porque a gente chama de ciclo também da bomba. Então, você sabe quanto tempo o remédio fica no seu organismo. Por exemplo, eu vi uma hora você citando alguma coisa da maconha. Você sabe que maconha fica três semanas no seu organismo. Digamos, uma coisa boa. Digamos assim. Tá, e daí então... Então, três semanas antes da competição, você não filma maconha, chega na competição e está limpa. Então, é claro que você não é drogado, você não é maconheiro, você não é nada. Então, é uma coisa assim... Isso serve para qualquer esteroide, para qualquer coisa. Se você ter um médico muito bom para isso, eu acho que você consegue... Ele sabe que não esconder. Eu acho que sim. Isso cada dia está melhor. A Rússia foi pega agora por uma burrice, eu acho. Mas é uma coisa assim... É muito comum isso no esporte. Sabe? Eu sou completamente contra. Foi o que eu te falei. Para mim, eu sempre tive a seguinte concepção. A hora que eu tocar na parede, eu quero saber que foi o meu trabalho. E não o trabalho de alguma coisa de fora. Sabe? Eu me mato todos os dias. Eu acordo cedo. Eu faço regime. Eu deixo de sair com os meus amigos. Eu deixo de fazer tanta coisa. Eu quero o meu reconhecimento. E não alguma coisa por fora que me ajude nisso. Sabe? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Ficar esperto porque faz muito mal para a saúde também, né? E saúde é tudo na vida. Então, nem tudo se resume ao presente. Tem que pensar no futuro também. São escolhas, né? Gilberto, vamos falar um pouco então sobre os rituais que os nossos ouvintes citaram. Olha que, além do underwear amarelo, viu? Um outro cara que também quer dinheiro, que nem eu. Vai ter muito bacon na farofa de banana. Meu ritual diário é rezar o Salmo 21 antes de descer do carro ao chegar na firma, diz ele, né? Sou Adelma, ficaria muito feliz se ganhasse o Vale. Então, tá ótimo. Tá todo mundo concorrendo. Vamos lá, Gilberto. Olha, tem rituais que, por mais que se pareça assim, absurdo, como dar tchau pra casa, né? Que o ouvinte... Falou. Tchau, casa. Tchau, casa. Fica aí. Os rituais, eles... Mas ela podia estar matando, podia estar roubando, tá dando tchau pra casa, Gilberto. Eles traduzem a nossa dimensão simbólica do ser humano, né? Veja, porque se fosse só o biológico, se fosse só comer, a gente não sentaria à mesa, faria todo aquele auê, todo aquele borbulho sociológico, né? De introduzir religião, introduzir... Borbulho sociológico. Mocelin, você tá entendendo? Ele está inspirado, né? Ele tá chamando o jantar de borbulho sociológico. Sacanagem, né? Eu puxei essa porra. Puxei essa madejanta de borbulho. É uma homenagem à Alexandra, que era água, que borbulho, e tal, tal. Mas o... Então, esse rituais, ele mostra a dimensão simbólica, abstrata, como dar um tchau pra casa, mas esse tchau pra casa, ele está aí convocando a presença de uma entidade divina que vai cuidar da casa. Quando nós comemos, nós também nos alimentamos de símbolos, que é a religião, que é a família. Quando você casa, você coloca um dedo que é um penduricalho biológico, quando você coloca um anel, você sociologiza o biológico e transforma o biológico em social. O corpo, que é um corpo biológico, recebe um anel, que é o símbolo de uma aliança que representa o casamento. Então, esses rituais, às vezes, parecem coisas estranhas, mas eles retratam a nossa dimensão simbólica. Eu queria, posso fazer uma pergunta, antes de encerrar? Você queria já fazer um intervalo, eu sei disso, pode fazer. Porque é o seguinte, Alessandra, a gente atende atletas, e vocês sabem que o consultório psicológico, ele é mais do que um confessionário. As pessoas vão lá falar de intimidade, às vezes, que nem no confessionário elas confessam. Normalmente, as pessoas vão lá levar suas queixas, e essas queixas elas estão sempre dirigidas contra alguém. O marido vai falar mal da mulher, se reclamar da mulher, o funcionário vai reclamar da patroa, o filho vai reclamar da mãe e do pai. E os atletas vão muito reclamar dos técnicos, porque existe uma relação entre o atleta e o técnico. Eu queria que você me explicasse, para os nossos ouvintes, um pouquinho, rapidamente, isso. Não precisa citar o teu técnico, mas falar de uma forma geral a relação do atleta com o técnico. Porque, às vezes, o técnico funciona como um cara super exigente, como uma mãe tremendamente exigente, ou um pai tremendamente exigente. Isso atrapalha. Não dá a possibilidade de conversar um pouco. O técnico, existe, às vezes, o técnico autoritário, como um pai autoritário, que diz, você vai fazer assim, olha, é assim que você tem que fazer. Não adianta, você não pode fazer do teu jeito. Isso ocorre muito na tua área de esporte. Pergunto isso, porque a gente atende muito outros atletas também, a Maria e eu e outros colegas. Com certeza. Na verdade, eu acho que o papel de um técnico é muito difícil. Porque eu, eu digo assim, pelo meu técnico, ele não tem só eu como atleta. Ele tem 30 atletas junto com ele. Então, ele tem que saber lidar com 30 cabeças diferentes, com egos, com sentimentos, com jeito de personalidades. Porque atleta... Não é treinador exclusivo. Por exemplo, no tênis nós temos, às vezes, o treinador só. Não, não. Entendi. É o meu técnico. É para uma equipe. É para uma equipe. Entendi. O Márcio dá treino para uma equipe. Mais difícil ainda, para ser que fosse só a minha equipe. Não. A gente vai aprendendo, vai ver que bom. Eu já treinei sozinha com o técnico. Treinei durante, sei lá, 3 anos sozinha com o técnico. E são coisas completamente diferentes mesmo. Eu acho que o técnico, ele assume, como eu posso dizer assim, multipapel. Ele não é só técnico. Ele é um pai para o momento que você está chorando. Ele tem que saber o momento de ser rígido. Porque o atleta, como eu falei, a gente tem que estar chegando no nosso limite todos os dias. E não é todo dia que você está disposta para isso. Então, você não vai acordar hoje e falar, nossa, hoje estou afim de passar mal no treino. Não é uma coisa natural isso. Então, ele usa da autoridade com vocês. Ele tem que usar da autoridade. E vocês têm que respeitar. E tem que respeitar. Esse é o trabalho simples. A gente fala, abaixar a cabeça e fazer o que o técnico manda. E se você não confia no trabalho dele, troca de técnico. Porque tem que ter uma confiança 100% no que está acontecendo. Peraí, é você quem troca de técnico ou o técnico que troca você? Como é que funciona? Aí depende do momento, na verdade. Você pode escolher trocar de técnico por não estar dando certo. Na verdade, eu acho que é uma relação meio... Os dois acabam aceitando isso. Porque é visível quando não dá certo o relacionamento entre técnico e atleta. Tem que ter interação, então. Tem que ter muito. Interação, mas com respeito. Exato. E a base de tudo de um treinamento é a confiança entre o técnico. Porque é o que eu falei. Você está ali todos os dias. E o ser humano, ele tende a ir para a zona de conforto. E o técnico tem que saber a hora de tirar o atleta da zona de conforto. Então, isso é muito difícil também. Porque é uma relação de ódio e amor. É a relação do, na hora que eu não consegui o índice, chutar todo mundo e falar, você é o culpado. E depois pensar, putz, não é bem assim. Não foi só ele. Tem todo um trabalho atrás. É a hora da conquista. Falar, nossa, obrigada por tudo. Mas saber que tem... Então, assim, ele tem que saber lidar muito bem com a situação. E o atleta é uma pessoa bem complicada. Porque tem dias que você está super motivado para treinar. E chega assim, linda e bonita. Ai, nossa, hoje eu vou treinar. Hoje eu estou afim de cansar. E outro dia, não. E ele tem que saber lidar muito bem com isso. Porque é difícil você chegar todo dia no seu limite. Ele tem que saber exatamente isso para saber... Para conseguir tirar o melhor de cada um a cada dia. E conseguir chegar no limite e superar os desafios cotidianos. Oito e sete. Gilberto, satisfeito com a resposta? Tudo certo? Satisfeito. Só que existem alguns técnicos que têm dificuldade de saber também qual é o limite do atleta. Porque o sujeito, às vezes, vai puxando, né? Se você não puxa muito, o cara folga. Se você, às vezes, estica demais, dá lesão. Cada atleta trabalha de um jeito. E acho que cabe ao técnico descobrir o jeito de motivar cada atleta. Porque tem aquele atleta que você tem que dar porrada todo dia. Brigar e tudo mais. E o atleta vai estar ali. Tem o atleta que você tem que passar a mão na cabeça. Tem o atleta... Porque é sensível. É. Você é sensível? Bastante. Eu sou daquela que chora no treino se não alcança o objetivo. Eu sou... Quero brigar. Eu sou a que abaixa a cabeça e faz tudo. Mas por dentro eu quero matar. Porque é muito difícil você estar disposta todos os dias. Então, tem aquele dia, aquele treino chato. Que você acorda cinco horas da manhã para cair na água, no frio. Aí você olha para o técnico e o técnico todo sorridente fora da piscina. Você quer dar um tiro na cara dele. Desculpa, se você só treina o dia inteiro, para que eu treinar cinco horas da manhã? Ah, é que às vezes a piscina tem que estar liberada antes. Aí você treina cinco, treina quatro, treina dez. Quantas horas por dia você treina? Eu treino, acho que dá umas duas horas de manhã na piscina. Junto com a musculação, mais umas duas horas. Então, dá umas quatro horas. E à tarde eu treino mais umas duas, duas horas e meia. Todos os dias? Todos os dias. Não, mas é um expediente completo. Ufa, já estou cansado aqui, né? É expediente da sensorista, né? Porque são seis horas daquela situação. Ainda bem que eu estou de férias para relaxar um pouco. Mas que loucura. Ou seja, todos os dias, incluindo sábado, você treina. Todos os dias. De natação, mais ou menos umas quatro a cinco horas, é isso? Isso. E mais musculação. Mais musculação, parte física, psicólogo. Mas não tem essa coisa do descanso, aquela coisa que falam? Tem, tem o descanso. Mas eu acho que é tudo no seu tempo. Tem dias que eu treino mais, tem dias que quando chega mais perto da competição, eu só treino um período. Certo. Vai dando a adaptação de cada atleta. Mas é ocupação em tempo integral, você atleta. Na verdade, atleta, você não pode descansar nem um segundo, porque tudo está envolvido. É o teu descanso, a hora que você chega em casa, a sua alimentação quando você está cozinhando. É a hora que você pensa assim, não, hoje eu vou dar uma extrapolada, vou para a balada. Você está na balada e fala, putz, amanhã eu tenho treino. Então, são tudo. Agora eu tenho treino. Se o treino for às quatro horas da manhã, o teu treino é teu after, afinal de contas, né? Exato. Você sai da balada, já vai, né? Vai direto. Não, mas eu não costumo sair, não. Não é nem só porque a gente está aqui. Eu acho que meu namorado costuma dizer que eu sou meio morta, sabe? No momento quando eu não estou treinando, eu quero estar em casa, dormindo, deitada no sofá, sentada, vendo filme. Desculpa, ele é do esporte também? Ele é, ele era nadador e agora... E aí ele entende a tua vida? Entende, graças a Deus. Não, isso importa bastante, né? Muito, muito. E para encerrar, vamos garantir o ei nosso de cada dia. Pode me dizer os teus patrocinadores, não tem problema nenhum. É, eu queria agradecer a participação aqui de vocês me receberem, obrigado, agradecer ao André, que conseguiu a entrevista para mim, meu assessor, ao meu técnico, Márcio Latuf, meus pais e aos meus patrocinadores, a Speedo, a Nissan, a Unisanta, que é a minha equipe, o Brasil Picante, que é um restaurante aqui de Curitiba que me apoia bastante também, o Hospital Constantini e o Bolsa Atleta, que é do governo e que me ajuda também. Bacana. E me conta uma coisa, então você tem o patrocínio da Speedo? Pois é, da Speedo e da Nissan. Tiraram do nadador americano e deram para você? Ficou sobrando? Falaram, putz, agora sobrou, vamos escolher a Alessandra, ela é de Curitiba, é isso? Não. É. Não, não foi mais ou menos assim, a dele é a Speedo Internacional, a minha é da Speedo Brasil, mas me ajuda muito, porque é, na verdade... Então você não vai beber e ir para o posto de gasolina e fazer xixi no chão do posto, não, né? Não, pode ter certeza que não. Você não vai perder o patrocínio da Speedo, né? Tenho bastante consciência da minha vida social. E não vai dizer que foi assaltada pelo cara do posto, né? Não, não, jamais. Valeu, querida. Alessandra, boa sorte para você, você que é curitibana, e espero que você nos honre com a tua presença quando você já for classificada para as Olimpíadas também, tá? Com certeza, será um prazer. A gente vai torcer por você, tá, querida? Parabéns, parabéns por essas conquistas e pelo empenho, né, que de certa forma passa a ser um exemplo para nós também, que somos de Curitiba, tá? Obrigada, tá, querida? Um grande beijo. Alessandra Marquioro, ela é nadadora, medalhista, nadadora profissional, nossa entrevistada de hoje, aqui no programa Light News. Gilberto Inhoato, tchau, Feliz Natal. Eu posso desejar Feliz Natal para você ou você é esquisito o suficiente para não gostar de Natal? Você gosta? Não muito. Eu sabia. Você vai para Morretes, você vai para Morretes, fica andando sozinho no Menos Pinheiro no dia de Natal ou não? Não, você é bonzinho, né? Todo mundo, né? Não, tem a ceiazinha para a família. Tem que aguentar. Você dá risada no Natal? Tem que aguentar. Você viu? Eu sabia. Então tá, Feliz Natal para você também. É isso aí, Gilberto Responde.com.br. Obrigado. Feliz Natal. Aí você responde, só se for para você. Flashlight.